O que é o Congresso da Consolidação de Portugal? O documento de Coimbra permitiu encerrar várias questões. Desde logo, pôs-nos a falar em sintonia sobre o passado. Permitiu-nos estabilizar uma base propositiva para apresentarmos ao eleitorado. Favoreceu claramente a valorização das nossas competências. E finalmente, mas não menos importante, encerrou o dossiê da candidatura a Primeiro-Ministro. E desse ponto de vista, permita-me dizer-te, António José Seguro, que sais deste Congresso com o Partido unido à tua volta. Com o Partido mobilizado e com o Partido empenhado para mudar o país. E em tempo certo, porque o país se cansou deste governo radical de direita. O país cansou-se da austeridade como meta. O país cansou-se do desemprego como condição de coisa nenhuma. A maioria sacrificou a economia em nome das finanças. E o resultado final foi matar as finanças e arrasar a economia. A maioria prometeu-nos uma luz ao fundo do túnel. E no final deu-nos uma autoestrada para o abismo. Tudo isto e agora sugerem-nos um consenso. Tudo isto e agora suplicam-nos um consenso. Mas não há consenso possível construído sobre centenas de milhares de desempregados. Não há consenso sobre um futuro sem esperança. Mas terá que haver um consenso sobre crescimento. Terá que haver um consenso sobre emprego. Terá que haver um consenso sobre financiamento das empresas. E esse consenso terá que se fazer no nosso espaço natural. Não exatamente o consenso sugerido por Passos Coelho, tardio. E muito menos o consenso imposto por Cavaco Silva, austero e radical. Mas o consenso sobre o crescimento, o consenso sobre o emprego, o consenso sobre a economia, o consenso sobre o estado de bem-estar, esse tem que ser estabelecido. Mas tem que ser estabelecido no nosso espaço natural. Tem que ser estabilizado à volta dos partidos do arco da responsabilidade. Tem que ser estabelecido à volta dos partidos do arco da troika. Desiludam-se aqueles que pensam que o nosso espaço de afirmação é o espaço de colagem à extrema esquerda. Porque esse é definitivamente o nosso espaço de irresponsabilidade. Esse é definitivamente o nosso espaço de ruptura. A nossa afirmação, o espaço do nosso consenso, há de fazer-se à volta do crescimento, há de fazer-se à volta do estado de bem-estar, há de fazer-se à volta do emprego com aqueles que sempre, desde a nossa fundação, estiveram com o espaço da responsabilidade, estiveram e estão, desde há dois anos, a esta parte, com o esforço da troika. A afirmação, no sentido da colagem à extrema esquerda, levar-nos-ia ao definitivo afastamento do espaço europeu. António José Segur, o nosso ADN, a nossa história impõe-nos sensatez. O nosso ADN, a nossa história impõe-nos responsabilidade. Recebes aqui, claramente, o mandato para prosseguir o nosso ADN de sensatez e a nossa história de responsabilidade. Muito obrigado.